Nem fudendo! Quantos dólares? Caralho! Acesse agora SkinClub, um site de abertura de caixa de vários itens CSGO. Utilizando o link da descrição, você irá ganhar 10% de desconto no primeiro depósito. Site bastante confiável, o que você retirar na caixa será seu. Basta você pegar para você ou vender pelo valor da skin, sem nenhuma taxa inclusa. Primeiro link da descrição, ajuda aí, guys. E aí, você vem aqui na janela aqui, ó. Aqui ó, aqui ó. Tudo meio, banho meio. Aí você ganhou. Pô mano, sério velho, quantas... Meu Deus, mano, olha esses posicionamentos que vocês estão fazendo, cara. Minha, minha, meu meio, sai. Ah, vai se fuder, mano. Sério mesmo, ô. Para de travar, olha isso. Ah, mano, ô, vai se fuder, mano. Tomar no cu, mano. Ah, vai tomar no cu, mano. Sério mesmo. Perdi todos meus HS. Oh, bonitão. Fica postando, fica. Porra, André. Falei para não postar, mano. A foto que imitou, pai. A foto mito dessa Blast. Foi essa aqui, a melhor. Segura essa pelada aqui, pai. Segura essa. Olha o tanquinho do FNX na live do cobaia. Agora qual é o melhor? Diz. É o meu ou é o dele? Segura. Mais um caverna. Ata, mesma coisa. Small flash aqui. Nossa, eu pidei, velho. Mais um caverna, mais um caverna. Matei. A melhor palácio. Fap. É hora de virar palácio. Tá lá, acabe? Tô lá! Boa, assisti! Foi legal, pra lá! Fiz! Difícil! Tá lá, difícil! Tu que eu tenho causa, tu que eu tenho causa! Tá aposta! Pra esquerda, pra esquerda! Tá aí, difícil! Acho que eu tava mais fácil! Deve estar atrás das caixas! Tô lá! Rapaz, eu choro. E Killdream já puxa toda a tensão, cai completamente de borla, um para três. O primeiro já caiu, ele já sabe onde é que ele está. Vai ter de meter Nivea no pé, vai ter de fazer isso nesta primeira ronda, o Mute. Ele está a fazer o difuso, a primeira vai dar a cara. Não, não, esconde agora, esconde agora, meu puto. Esconde agora que ele ainda não pegou no difuso, agora sim, vai fazer o difuso. Ele está a fazer a primeira e já parou. Grande ronda do Mute, grande rodinha do Mute. Rapaz, eu vou desligar a live aqui que eu estou precisando sair, fazer um negócio. Salô, rapaz. Rapaz, eu vou desligar a live aqui que eu estou precisando sair. Caramba, cadê o cara? Que é a outra? Trabalhou bem. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Desgraçada. Toma no cu, velho. Toma no cu, velho. Oh! One tap na smoke. Nice, vai, vai, vai. Estou com o Guilherme. Estou com você, Guilherme. De onde? De onde? De onde? Matei, velho. ei moleque. Matei,ỗi. Size feio. Matei, hiney. Matei. Mais um Opa! 5k CT, CT1 CT janela CT, gente CT É outro? Tô clipa aí Clipa, agora é clipa Clipa, clipa Eita Que extrude Esse aí, fundo azul Mano Menos 58, véi Essa mira não tava Na cabeça, galera Clipa isso Uel, 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 uel F*** B Boa Tomei o Liga 2 Tá na smoke Tem um ali Olha aí Tem uma atividade Que ruim Uel, uel Não tem um ali Que ruim É, é É, é Que ruim É Que ruim Que ruim É Que ruim A reação Por parte do jogador Portuguesa Traceiro Também encaixa Continua a tentar furar Mas tem a ajuda ali da RMA É mesmo ele Que leva ao quarto jogador O último é mais É Tá broken Tá broken Xuxa 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 Caralho, tô todo mundo Galera, deixa eu falar um negócio Minha mãe tá me ligando Calma em Muita juca Muita juca Não é Minha mãe me ligou Tem que ir cheirar na vanta Ah, balasca eu criei Ah, balasca eu criei Caralho Tem que ir chebrono Na vanta Eu tenho, eu tenho Caralho, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro F*** Caralho Cala a boca filha da p*** Se f*** Para que eu não posso rir Caralho Se f*** Me respeita caralho Me respeita caralho Possa dar e não há tensão Que a gente não possa suportar No 3 eu quero VG3X É um É um É dois É três Caralho Depois o outro apareceu no fundo Foi uma bala Cadê coach Cadê que vocês falaram Ô A real é essa velho Eu gostaria muito de ser De ser coach assim De um time grande sabe Acho que ainda tenho muita lenha Para queimar Véi Me deu uma facada Sério Véi Me deu uma facada Sério Faz a banana aí velho Passou meio rápido Eu droppou a cabeça Tem que passar 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 e aí mercado é meu mercado é meu tapete que porra essa que porra foi essa e aí o o o o o o meu deus o 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